Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Record News, muito boa noite pra você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência OND+. Estamos começando Conexão ND, desta noite de sexta-feira. Hoje, o nosso Conexão recebe o Uli Melo do Gás. Ele é engenheiro civil, ele é engenheiro sanitarista, ele tem mestrado em saneamento, ele tem experiências nas áreas pública e privada de saneamento aqui no Brasil e no exterior também. Uli, prazer enorme receber você aqui, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o convite, muito obrigado. O mundo todo está reunido na conferência, está de olho na conferência que acontece na Europa, na conferência do Clima, COP26, e Santa Catarina está participando. O governador assinou essa semana, o governador Carlos Moisés, o acordo de sustentabilidade. O que é isso? O que é esse acordo de sustentabilidade? O que Santa Catarina tem a ver com o que está sendo discutido lá na Escócia? Bom, primeiro que eu acho que foi um passo super importante estar presente, porque marca um direcionamento. Então, o comandante do barco tem que apontar a direção. sustentabilidade é um tema que não é novo, mas vem se transformando e vem se modernizando. Então, trazer o assunto sustentabilidade para dentro da discussão e do foco é importantíssimo, porque ele abarca todas as áreas da sociedade e de nós indivíduos como consumidores. Então, é fundamental que esse tema esteja em pauta e cada vez mais presente no dia a dia de todas as pessoas. O que é esse acordo que ele assinou lá essa semana? Ele se compromete a cumprir as metas de redução de carbono, de pegada hídrica, independente do compromisso do governo federal. Então, isso é uma sinalização bem, bem importante. Bem positiva. E afeta todo o Estado, ou seja, toda a cadeia produtiva. Vamos dizer, vamos explicar para quem nos acompanha, vamos começar no Beabá, o que é sustentabilidade. A gente tem até um gráfico bacana para colocar aqui. Produção, por favor, vamos colocar no telão aqui para o Yuri explicar para a gente. Porque a gente fala muito, mas muitas vezes a gente talvez não entenda o que tem por trás desse nome, só dessa palavrinha. Dessa palavrinha. É uma palavrinha importantíssima e ela, na verdade, para a gente entender esse conceito, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A segunda metade do século XIX foi o momento da Segunda Revolução Industrial e turbulento, marcado pelo desenvolvimento da ciência. Neste período, em 1866, um pesquisador alemão, ele resolve sistematizar tudo o que ele identificou, um pouco influenciado pela teoria evolucionista de Darwin, o tema ecologia, e é a primeira vez que surge, de forma científica, um conceito para tratar o ser humano e as suas inter-relações. Então, é um conjunto de fenômenos que estão interligados e inter-relacionados e que mudam o tempo todo. Então, isso é uma coisa que já vem de muito tempo atrás, vem dos filósofos tentando mapear e definir consciência, tudo isso. Só que, dessa vez, é o ser humano e o meio ambiente. Então, é esta consciência do ser humano com o meio que ele está inserido e todas essas inter-relações. Então, toda ação vai ter uma consequência. Então, mapear e sistematizar essas consequências e essas relações é o grande feito desse pesquisador alemão, Ernst Henkel. E lá na segunda metade do século XIX. E daí vem a questão da sustentabilidade. Aí vem a evolução, é o nascimento, a evolução desse conceito de ecologia e de meio ambiente, porque meio ambiente não está apartado do ser, nós estamos dentro, nós fazemos parte do meio ambiente. E nós nos valemos desses recursos para sobreviver e somos parte dele. Então, é uma relação interdependente. Então, aí começa a surgir a preocupação com o meio ambiente, onde o ser humano está inserido. E as suas atividades, porque também nessa segunda metade do século XIX, começa a crescer a parte industrial. Então, uma série de indústrias ocupando territórios maiores, produzindo mais, sendo a ciência... Provocado lixo, produzido lixo. Acúmulo de capital, acúmulo de capital trazendo novas possibilidades e novos investimentos. Então, assim, são coisas boas e ruins acontecendo ao mesmo tempo. Já naquela época. Já naquela época. E isso começa a trazer uma reflexão. Então, tem um impacto e tem uma reflexão. E essa reflexão, no momento em que a ciência está subindo, começa a sistematizar o que está acontecendo com esse meio. E aí, vem o conceito de ambiental. Então, o ambiental foi por bastante tempo o que foi perseguido. Só que o ambiental, sem o ser, não é nada. Então, a gente precisa equilibrar esse sistema. E aí, vem a evolução. Porque para poder evoluir, é necessário que seja sustentado. Então, sustentar essa evolução é a sustentabilidade. E aí, esse tema vai evoluindo e vai permeando para dentro das empresas do dia a dia e vai trazendo responsabilidade. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente passa a ser responsável pelo que a gente faz e pelo que a gente deixa de fazer. E esses impactos. E aí, dá para a gente falar de uma série de casos que estavam desequilibrados, de contaminação, de poluição, de grandes impactos. Era aí que eu queria entrar com você. Você é especialista, talvez um dos maiores especialistas nesse país em saneamento. Com experiência aqui no Brasil, com experiência no Peru. Você esteve no Peru, você trabalhou no Peru. Tive, bastante. Na área pública e na área privada. Então, você tem muita experiência em saneamento. E essa semana, a gente mostrou aqui em Florianópolis momentos, assim, bem tristes, eu diria. Primeiro, a questão do vazamento de biodiesel no mangue. Depois, o lacramento de uma rua inteira no Rio Vermelho. Aliás, onde você tem o seu negócio, assunto que a gente vai conversar também, ainda hoje, aqui no nosso Conexão ND. Mas, enfim, o lacramento de uma rua inteira que estava jogando esgoto no Rio. Essas alturas do campeonato. Então, vamos falar de saneamento em Florianópolis? Vamos. Saneamento é imprescindível. Uma coisa é a gente tratar... Bom, a nossa atuação, o fato de a gente estar vivo, respirando, a gente gera impacto. Porque a gente interage com o meio e a nossa atividade gera impacto nesse meio ambiente. Nesse meio, claro. Porque a gente usa esses elementos, mas esse uso acaba gerando subprodutos. Existem formas de a gente reduzir esse impacto. Quando a gente pensa no surgimento de uma sociedade ou de uma comunidade, muitas vezes ainda rural, o impacto é quase imperceptível. Porque tudo que vai sendo gerado de esgoto, no caso específico, ele vai sendo absorvido pela natureza. Então, vai sendo autodegradado. Quando a gente começa a concentrar, acumular, adensar, esses impactos passam... Aquele ambiente passa a não dar conta mais de autodepurar esses resíduos. E aí é onde começam a vir as soluções que nós precisamos, sim, adensar, mas respeitar o meio onde a gente está. Então, soluções de tratar esses efluentes e preservar o entorno começam a ser estudadas e a gente volta lá atrás. Também não é nada novo. Isso é muito, muito antigo. Agora, toda vez que a gente aumenta a escala, e aí isso vale para qualquer processo produtivo, os custos diminuem. Então, quando a gente fala em sistemas públicos, nada mais é para que a população tenha um custo menor porque todo mundo está compartilhando o custo de resolver aquele problema. Então, quando a gente compartilha, a escala aumenta e o custo proporcional diminui. Então, teoricamente, cada um poderia resolver o seu problema. Sim, é possível, existem formas. Mas, quando a gente fala de uma cidade, de uma sociedade adensada, o sistema público é muito mais barato para o cidadão do que o sistema individual. Então, aí a gente começa a abrir esse leque de por que aquilo estava acontecendo. Então, nós temos dois fatores. Sim, tem um de consciência, como eu resolvo, mas também tem uma falta da presença deste tipo de solução para aquela comunidade. Então, a gente não pode deixar de avaliar estes dois aspectos. Nada justifica a contaminação, de nenhuma maneira. Mas sistemas públicos, eles são muito, muito bons para a sociedade como um todo. E baratos. E a gente sabe como está a parte econômica e como é a distribuição de renda. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente pensa em saneamento, a gente está cuidando de nós mesmos. Porque contaminar o meio ambiente, eu vou precisar de água. Então, o esgoto é consequência do consumo de água. Então, quando eu contamino as fontes de água doce, eu estou restringindo o acesso a um bem que é extremamente necessário. Estou me matando, né? Exatamente. Preciso de água para viver. Exatamente. Se a água que eu vou tomar está com esgoto, eu estou me matando. E é por isso que cada vez mais a gente tem diminuição de disponibilidade de água doce para ser utilizada como fonte de consumo humano, ou seja, para potabilizar. E tem ficado cada vez mais caro potabilizar a água. Porque o nível de contaminação aumenta e o tipo de contaminação também aumenta. Então, se a gente pensar num sistema simples, eu vou pegar água do rio e vou tratar, ou de um poço e vou tratar para tornar potável, o nível de tratamento é desse tamanho. Se eu vou ter que pegar uma água que já está contaminada com esgoto... É muito maior. É muito maior. E se essa contaminação atinge alguns níveis extremos... Maiores ainda? É impossível. Ou pode até ser impossível tratar. E com o desenvolvimento da sociedade, medicamento, tem uma série de contaminações por hormônios, por remédio. Então, tudo isso começa a impactar muito, muito no custo de tratamento dessa água para a potabilização da água. E a água, o único uso não é esse. A gente usa água para a agricultura, para a indústria, para potável, para consumo. Então, tem uma série de consumos que a gente vai, dentro dessa matriz toda, dividir e utilizar. Cada um com uma qualidade de água, mas a potável é a que está todo mundo... Tem uma relação direta, que é essa que a gente... Que a gente, por sorte, pode beber, limpinha. Aliás, toma sua água. Mas eu quero voltar ainda na questão do que aconteceu essa semana. Rio Vermelho, uma rua inteira lacrada. As pessoas sabendo que não estavam dando o destino correto. Quer dizer, tem a ver com educação, tem a ver com a disposição do serviço pelo poder público. Por que isso ainda acontece em Florianópolis, por exemplo? Porque ainda falta rede de esgoto. Muitos bairros ainda não têm rede coletora de esgoto. Então, as casas são obrigadas a colocar sistemas individuais, uma fossa. Não é um sistema tão eficiente, principalmente quando a gente coloca uma do ladinho da outra, com custo mais alto e um nível de consciência. Então, são as duas coisas atuando em conjunto. Esse é uma mistura explosiva. É a falta do serviço público e um nível de consciência baixo no que diz respeito a esse meio que nós estamos inseridos. A obra de saneamento sempre foi aquela obra que a gente sempre falou, né? Principalmente véspera de eleição, a gente vai entrar no ano eleitoral. Ninguém quer gastar com a obra de saneamento porque não vê. Ainda existe esse conceito ou não? O poder público já está olhando diferente para a questão do saneamento. Infelizmente, ainda existe e deveria ser exatamente o contrário. Porque promover saúde deveria ser o eixo principal de qualquer plano de governo. Tem um estudo já bem desatualizado da Organização Mundial da Saúde que diz que cada unidade monetária, ou seja, cada real investido em saneamento, a gente economiza quatro. Eu já não acho que é quatro, eu já acho que é muito mais. Porque quando você não tem saneamento básico, os índices de diarreia, doenças de veiculação hídrica aumentam muito. E isso faz com que... Pressiona a saúde. Pressiona a saúde. E mais do que pressionar a saúde, a gente tira uma população economicamente ativa que deveria estar produzindo da sua produção. Então, quando a pessoa fica doente, ela deixa de trabalhar. Quando ela deixa de trabalhar, ela deixa de produzir. A produção vai precisar trazer outra pessoa. Então, assim, o efeito, ele é um efeito devastador. Então, não é só fazer rede porque eu vou promover saúde, porque vai melhorar a minha saúde. Esse é o principal. Mas também eu devo pensar que ter saneamento, ele traz um aumento de produtividade da região. Porque eu desafogo o sistema público de saúde, eu melhoro a qualidade de vida. Tem um economista, o Eduardo Janete, que fez um estudo, tem vários livros, e um deles, ele trata de um assunto importante, que ele fala que a falta de saneamento básico vai gerar desnutrição nos primeiros anos de vida. Essa desnutrição gerada nos primeiros anos de vida de um indivíduo vai trazer uma limitação cognitiva. Por quê? O cérebro precisa de uma série de nutrientes. E o principal efeito, que é a diarreia, vai limitar a assimilação desses nutrientes dentro do indivíduo. Então, o que a gente faz? Quando a gente não investe em saneamento, a gente aumenta o nível de doenças de veiculação hídrica. Os mais afetados são as crianças. As crianças estão em formação, com o cérebro em formação. Então, a gente está trazendo uma limitação como população geral para a sociedade e está trazendo um nível menor de uma geração inteira. Então, assim, é urgente que a gente aumente o nível de saneamento para que a gente possa melhorar o nosso nível de desenvolvimento, a nossa produtividade intelectual. Garantir o nosso futuro. Garantir o nosso futuro, mas de uma forma equalitária. Ou seja, é a forma mais justa de garantir condições para o futuro para toda a população. Então, esse novelo é muito maior do que a gente imagina. Normalmente, a gente fala de saneamento e fala, ah, o cara não quer cortar a rua para pôr um tubo porque em época de eleição vai gerar um transtorno, ninguém vai ver a obra que está enterrada. Ao contrário, esse tipo de coisa, ela garante, ela tem uma capilaridade e permeia dentro da rotina da vida de todo mundo. E não só diretamente, mas indiretamente também. Então, quando a gente fala de saneamento, a gente está falando de sustentabilidade na veia, ou seja, é o eixo condutor. E esse condutor, eu tenho uma tela do... Joy, produção, coloca aquela tela das bolinhas aqui que eu queria que a gente falasse sobre isso. Três pilares. Três pilares, por favor. Então, a sustentabilidade, ela se sustenta em três pilares. É como se eu tivesse um telhado, uma laje, com três pilares sustentados. A gente, às vezes, até trabalha com quatro. Mas os três principais são o social, o econômico e o ambiental. O que é sustentabilidade? Se eu pegar e priorizar um eixo, os outros vão ficar mais debilitados. Ou seja, uma forma simples, imagina uma corrente que tem elos. Essa corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Aquele que quebrar impede que o objetivo seja alcançado. Desarma a corrente. Desarma a corrente. Então, perde a função da corrente. Ou o pilar. Se um quebrar, aquilo se compromete. Só que se a gente associar só dois desses pilares, a gente tem, sim, bons resultados, mas não como associar os três. Então, se nós associarmos o pilar social com o pilar econômico, é justo. Porque eu estou trabalhando com a sociedade e estou pensando no econômico. Se eu associar o econômico com o ambiental, ele é viável. Mas ele ainda não é sustentável. O social com o ambiental, ele é tolerável, mas pode não ser econômico. Agora, quando a gente junta essas três coisas, a gente tem o sustentável. Então, não adianta eu pensar só, eu vou proteger o meu ambiente. Ok, justo eu sou totalmente a favor. Só que se a gente não pensar na economia, isso não vai se sustentar. E ele não vai se perpetuar. Se eu pensar só no social, eu vou destruir o resto. Agora, se eu não pensar no social, não faz sentido avançar. Porque nós estamos inseridos lá dentro. Então, o que é sustentável é quando a gente equilibra essas três coisas. E esses equilíbrios, que parecem simples, eles são complexos. Porque não existe nada que seja sustentável que não seja economicamente viável. Tem um professor, o Falcone, que tinha um instituto que chamava, o Instituto Falcone, que falava que mesmo se você estiver pensando em uma obra filantrópica e ajudando as pessoas, se você não pensar no eixo econômico e utilizar esses recursos de forma racional e maximizando esses recursos, você vai estar prestando mau serviço. Porque com aquele recurso que você ajudaria uma pessoa, você poderia ajudar três, quatro, cinco. Então, gerenciar o eixo econômico é fundamental para que a gente consiga se sustentar dentro desse eixo de sustentabilidade. Muito bom. Então, quando a gente pensa desta forma e traz isso para dentro do nosso dia a dia, a gente começa a ter um pouco mais de consciência. Só que é meio perturbador, porque essa coisa aumenta e a gente começa a pensar em tudo. a roupa que eu visto, a água que eu bebo, o transporte. A maneira que eu como, como é que é produzido. O que eu como, o que eu compro, o que eu consumo. O destino do meu lixo. Para onde vai, o quanto de lixo eu gero. Então, assim, tem gente que fala, ah, hoje eu vou tomar um banho só, não vou tomar dois porque eu gasto muita água. Fala, legal. É justo. Mas isso não vai salvar o mundo. Mas não vai salvar o planeta. Então, uma pessoa consome 250 litros de água por dia, mais ou menos, em média. Se ela tirar o massa, se ela reduzir tudo o que ela consegue, vamos imaginar que ela consiga economizar 100 litros de água por dia. Uma camiseta gasta 3.900 litros de água para ser confeccionada. A gente tem essa tela, é muito boa. Produção, a tela do consumo de água, por favor, é muito boa essa produção. E a gente pode extrapolar isso para o carbono. Então, pensar numa xícara de café. Aquela é muito significativa. Uma xícara de café que tem 50 ml, para a gente tomar aquela xicrinha de café, a gente tomou, de forma oculta, 140 litros de água para tomar 50 ml de café. Porque a cadeia não é só o café que você está tomando, não é só a água que faz o café. Não é só a água para lavar a xícara de café. Teve a água que teve que irrigar o café, produzir a muda, teve que colher, teve que processar, teve que torrar, teve que transportar, teve que ensacar, teve que fazer o saco, para esse café chegar para a gente consumir. Então, a cadeia é imensa. Então, a gente chama de consumo de água oculta. E a mesma coisa acontece com o carbono. Mas o da água é fácil de a gente medir, porque o carbono é um pouco difícil de a gente criar dentro da nossa cabeça. Agora, se eu falar que uma xicrinha de café de 50 ml, a gente consumiu 150 litros de água... Assusta. Assusta. Você foi falando e eu fui pensando. E a cadeia é imensa. Então, algumas ações de consumo, elas sim, podem significar muito mais... Elas são muito mais efetivas no combate a esse consumo desagerado, ao controle do meio ambiente, à parte social. Porque na mesma linha, a gente pensa que o custo de produção, aí vamos falar em material, ele também está associado. Quando a gente consome alguma coisa que desequilibra o mercado, que desequilibra aquele eixo, a gente está incentivando aquele desequilíbrio. Então, o nosso consumo é a nossa maior ferramenta de fomento do que vem pela frente e das coisas que a gente acredita. Então, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente fomenta aquilo que a gente acredita. Então, esse é o principal ponto da consciência quando a gente avalia esse grande eixo. E esse é o nosso assunto no próximo bloco, porque esse cara que está aqui falando com vocês acredita no que ele faz, no negócio dele, que acontece aqui em Florianópolis. E, aliás, foi indicado pela ONU, né? O trabalho do Porco Moura, que vocês que nos acompanham aqui na MDTV viram a série Comida com História, no nosso SC Noir. Está aí, ó. Eu vou para o intervalo com as imagens da criação do Porco Moura, o trabalho que é feito, porque esse trabalho foi considerado exemplo de modelo de sustentabilidade e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. É um minuto só, gente. A gente está indo, mas a gente está voltando, esperando por vocês. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje, Conexão ND recebe o Uli Melo do Gaste. Ele é engenheiro civil, ele é engenheiro sanitarista. No primeiro bloco, a gente falou, né, Uli, sobre o conceito de sustentabilidade, aproveitando o momento aí que o mundo está discutindo a questão climática, a questão da natureza, na COP26, que acontece na Escócia. E aí a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a busca do exemplo de sustentabilidade, como cada um de nós pode buscar essa vida mais sustentável. E você, o trabalho que você faz no Rio Vermelho aqui em Florianópolis, acaba de ser citado pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, não é isso? Falei certinho? Acaba de ser citado como um exemplo de sustentabilidade. E a gente teve o prazer, né, de mostrar aqui no nosso SC Noir. Muito bom. Ficou bonito, né? Comida com história, uma série linda com seis episódios, que mostrou os produtos em destaque de Santa Catarina e os produtores em destaque de Santa Catarina. O episódio Porco Mouro está aqui na tela. Você é responsável por esse trabalho. Queria que a gente começasse esse bloco falando sobre isso. Parabéns, né, por essa indicação. Muito obrigado. Mas muito obrigado pelo trabalho, porque chegar nesse produto é que é a edição, o cuidado com toda a parte da cadeia, as imagens. Foi um prazer. Aliás, o nosso diretor de imagem, que está dirigindo aqui, Jesus, o Marco, também foi um dos diretores, um dos responsáveis por essa beleza. Está aí, ó. Jesus, parabéns mais uma vez por esse trabalho lindo. Fiquei muito contente. Me conta como é que está o trabalho de vocês no Rio Vermelho. Olha, o trabalho do Rio Vermelho é uma mudança de vida. Então, ele surge em função de uma grande reflexão, de uma mudança completa de vida, de padrão da minha vida. Da sua vida, sua família. Da minha família inteira. Então, a gente sempre mudou muito. Como você disse, eu já trabalhei em vários lugares. Como executivo, a gente muda bastante e chegou um determinado momento que, vamos lá, precisamos repensar. Isso faz quanto tempo? Faz quatro anos que a gente veio para cá e essas reflexões já fazem seis anos, ou seja, dois anos antes. E esse repensar, ele é em função justamente dessa inquietação sobre a sustentabilidade. Então, eu preciso repensar o consumo. Eu preciso repensar o que eu consumo não só como produto, como conceito, como vida. O que eu quero para frente? O que eu quero deixar para os meus filhos? Como eu quero a minha relação com a minha família? Então, essa grande reflexão, não por acaso, porque eu não acredito em acaso, fez a gente aportar em Florianópolis. Nós não somos daqui. Nós escolhemos vir para cá e fomos muito bem recebidos. Nossa esposa é dentista, né? Dentista. E trabalha com saúde integral, integrativa. Tem uma conexão muito grande quando a gente fala de saúde e de sustentabilidade, porque essas coisas, elas não são separadas, elas são juntas. E é um dos temas que a gente trabalha muito, é exatamente esse. São sistemas integrados. É onde a gente não dissocia as coisas. Então, não tem como eu produzir um produto, seja ele qual for, sem pensar na cadeia toda. E parte do que a gente decidiu como eixo para o nosso trabalho, que é a charcutaria, então eu fazia isso como hobby, porque eu queria produzir um produto para entregar para os meus filhos comendo que não tivesse conservante artificial. Então, comecei a tentar. E é tentar em casa, errar, 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 tentar, e até que eu consegui acertar. E quando a gente resolveu vir para cá, eu queria montar um projeto autossustentável, onde tudo que eu fizesse gerasse, por si só, uma sustentabilidade dessa ação. A charcutaria, na verdade, ela vem, quando a gente começa o projeto, de uma demanda de fora. Então, eu vou fazer isso aqui também de forma marginal, as pessoas que vierem eu vou apresentar e todo mundo queria ver aquilo. Então, aquilo acabou tomando uma proporção muito maior. Mas a essência do projeto continua a mesma. E uma busca era justamente a matéria-prima. Então, poxa, eu trabalho com produtos de origem animal. Conservação de produtos de origem animal. Técnica milenar. Faz mais de 3 mil anos que se faz isso. Mas como é que eu insiro este produto dentro da realidade de hoje? Então, a gente não queria replicar as mesmas... Eu não queria ser uma indústria pequenininha se fazendo com a mão. A gente queria efetivamente fazer diferença nessa cadeia. como que a gente faz diferença? Cuidando das etapas do processo. Então, ela é a consciência que traz para a gente o caminho que a gente tem que tomar. Então, ok, eu não vou usar conservante. Se eu não vou usar conservante, eu vou ter o maior número de controle. Então, eu não posso ter lotes grandes. Então, os lotes são pequenos. Pô, eu não vou usar uma matéria-prima ruim, já que eu vou trabalhar dessa forma. Então, e aí você vai trazendo. se eu vou usar uma matéria-prima boa, de onde vem? Como que esse animal está sendo criado? Poxa, é de origem animal? Eu tive que matar um ser vivo. Esse ser vivo foi morto. Então, eu tenho que ter muito respeito. Como é que eu produzo integralmente? Porque como é que eu uso tudo e não só um pedaço? Para não incentivar que isso seja dessa forma. Como é que esse bicho cresceu? O que ele estava comendo? Qual o impacto dele dentro do meio ambiente? Então, aí, com essas perguntas e esses questionamentos e essa inquietude, a gente foi buscando, através da ciência, que foi quando eu cheguei nesse projeto do Porco Moura, buscando papers e trabalhos desenvolvidos pelas universidades e me deparei com esses profissionais que são espetaculares. O Charles, que trabalha na CR Agro, e o professor Marston, que desenvolve esse projeto incrível já há muito tempo, que foi uma herança da Embrapa, buscando animais que fossem brasileiros, do bioma, adaptados e com uma super qualidade. Mas não é só o animal, é qual é o manejo, como ele foi criado. Não é só criado solto, é em que lugar ele estava sendo criado solto. Porque criar solto pode ser uma pastagem, eu posso ter devastado uma floresta e posto pasto. É ambientalmente correto? Não. Então, que manejo eu estou buscando? Ah, eu estou buscando manejos integrais, integrados, onde eu tenho lavoura, a pecuária e a floresta, onde a gente integra, onde a alimentação é balanceada e aquele animal vai ter a característica daquele lugar, porque é aquela alimentação que ele tem lá. Onde eu tenho profissionais que usam da ciência para melhorar a qualidade daquela carne sem interferir na qualidade de vida do animal, que se preocupam com sanguinidade. Então, onde é que estão as matrizes? Então, é um trabalho que tomou uma proporção imensa e a gente tem um nível de rastreabilidade espetacular e que reflete lá no produto final. Então, eu estou muito contente com o produto final que eu produzo, mas ele é resultado de uma cadeia de vários profissionais atuando com a mesma... Com a mesma cabeça. Com a mesma cabeça, com a mesma vontade. Com o mesmo entendimento sobre consumo. Exatamente. E onde está? Ah, eu produzo um produto, eu dependo da venda dele para sobreviver. Mas, que venda? Não tem condições da gente continuar replicando este modelo de um consumo exagerado. A solução para minimizar o impacto é reduzir o consumo. Então, é reduzir o consumo e melhorar a qualidade. É reduzir o consumo e melhorar a saúde. Não é zerar o consumo. Eu não sou contra o consumo. Muito pelo contrário. Ele move a máquina e a gente precisa dessa máquina. Só que nós temos tanta coisa associada com o consumo. A gente pode tomar decisão de consumir tanta coisa empurrando para um lado que vá garantindo a sustentabilidade que é incrível. Então, quando a gente toma a decisão do consumo, a gente opta se a gente está incentivando o equilíbrio ou o desequilíbrio. A indústria não é má. A indústria é boa. Eu não sou contra a indústria. A indústria produz alimento seguro para a grande massa num custo razoável. Ou seja, nós temos que pensar no entorno. Então, a sociedade é integral. É como uma agrofloresta. É como sistemas integrados que a Embrapa tanto diz. A Embrapa estuda isso há muito tempo. Está cheio de pesquisadores estudando isso. Não é novo. A gente precisa é impulsionar, é escolher consumir produtos que venham daí. Porque desta forma a gente equilibra a cadeia, equilíbrio econômico, ambiental e o social. Porque se a gente for pensar a distribuição de renda, geração de emprego, o pequeno produtor ele gera muito mais emprego proporcional à renda que ele tem do que os grandes negócios. E de novo, as grandes indústrias e os grandes negócios são importantes. Só que elas não podem ser únicos. esse sistema ele tem que estar integrado, um associado ao outro. Tem espaço para todo mundo. E a gente vai, dessa forma, conduzindo e trazendo o nosso consumo para esse eixo e automaticamente isso vai fazendo com que os grandes também se preocupem cada vez mais com isso. E aí, naturalmente, a gente leva isso para dentro de um círculo virtuoso. Então, a gente precisa de um pouco mais de otimismo e a gente precisa entender que as ações que parecem pequenas não são pequenas, elas são imensas. Quando eu decido tomar um café de um produtor que se preocupou em reduzir a pegada hídrica de um produtor que está fazendo um trabalho legal, ah, de repente eu não vou poder tomar dez cafés por dia, mas eu vou tomar cinco espetaculares. E motivando e autoalimentando essa grande cadeia. Então, essa consciência, ah, eu vou comprar mais dez camisetas por ano, eu vou comprar seis. Você compra menos, mas o cara que produz a camiseta também vai buscar uma forma de produzir. Produzir melhor, reduzir. Porque ele está sendo motivado, ele está tendo retorno. Então, a gente precisa de um otimismo. Então, a gente tem que parar com aquela coisa de está tudo ruim. Não, a gente precisa sim de uma visão otimista. A gente precisa trazer esse otimismo para dentro da sociedade. Ah, mas eu consumo pouco. Não importa. O pouco é muito. O pouco é parte. Então, qualquer consumo, quando eu decido consumir um conteúdo, eu estou tomando essa decisão. E eu, quando cheguei aqui, tomei o cuidado de olhar a plaquinha que vocês têm na parede da ND e dentro lá da missão de vocês está a sustentabilidade. Dentro da visão e dos valores está o entorno. Então, os stakeholders está toda a sociedade. Então, assim, esse conceito está permeando para dentro das empresas, seja ela de que atividade, de que ramo ela for. Então, quando a gente coloca isso dentro da missão sustentabilidade, a gente está trazendo toda essa discussão, fala, olha, eu ajo dessa forma. A minha forma de agir, eu estou pensando nisso. Pô, se eu não acertei aqui, está na minha meta, eu vou trazer para o eixo, eu vou trazer para dentro. E isso é uma coisa que cada um tem que assumir a responsabilidade também. Então, a gente precisa, nós como indivíduos, assumir a responsabilidade do que fazemos e do que deixamos de fazer. porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, não faz e isso também tem consequência. Então, esse é o grande, no fundo, no fundo, esse projeto que é sim produção de alimento, está, estou, preciso dele para dar venda do produto, mas não é uma venda qualquer. Então, não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu cansei de falar para alguns clientes que se tornaram amigos, não, leve um pouco menos, você não vai conseguir comer tudo. Do jeito que eu estou produzindo aqui, a saciedade vai chegar um pouco antes. Mas você não quer vender? Claro que eu quero, eu preciso vender para manter a cadeia ativa, mas eu não quero vender hoje, eu quero vender sempre. Então, eu quero que a sua experiência seja completa. Então, consome um pouco menos e volta amanhã, volta depois. Então, é, esse entendimento da cadeia de que não é um, não é um ponto e que não é exagerado, não é jogando fora, porque se eu vendo mais e ele joga fora, eu vou consumir mais animais. Agora, eu posso tratar esse animal cada vez melhor, produzir cada vez mais sustentável, ou seja, de tudo eu faço um produto diferente. Experimente um produto novo, não leva sempre o mesmo. Muito bom. Procure outro produtor pequeno, de vida, tem espaço para todo mundo, o mercado é imenso. Então, dá para a gente equilibrar e sendo otimista, bastante otimista. A gente precisa desse otimismo dentro dessa cadeia. Vamos voltar a falar da COP26? Discutiu, falou-se sobre consumo? Com certeza, né? É o principal ponto. Conclusão geral, precisamos diminuir o consumo. Do quê? De tudo. A gente tem gente consumindo demais e gente sem nada. Então, a gente precisa reduzir esse consumo para diminuir a solicitação dos recursos naturais. Produto é matéria-prima, água e energia. Qualquer produto. Água e energia a gente está precisando cuidar, né? Matéria-prima, água e energia. E matéria-prima também, claro. Então, claro, vários tipos de matéria-prima e vários tipos de energia. Mas basicamente é isso. Então, quando a gente reduz o consumo, a gente reduz a necessidade disso. E está exagerado. Então, o consumo consciente traz essa redução. Por quê? A hora que eu tomo consciência, eu consumo menos. Nacop falou uma coisa muito interessante. Vem uma crítica pesada ao consumo de carne em função do impacto que a produção de carne gera. De metano. Em função, principalmente, de carne bovina. De carne suína menos, de cordeiro menos, de ave menos, mas de carne bovina. E aí, quando eu vi a primeira vez a notícia, eu falei, putz, está faltando um lado. Porque sim, as criações confinadas e extensivas podem gerar um impacto. Só que aqui no Brasil, a gente tem, se não a maior escola, já há muito tempo sendo estudado pela Embrapa, de sistemas integrados. Então, este tipo de criação, onde a gente só verifica o impacto gerado, gera gás por conta do próprio animal. Só que esse animal, se ele estiver num sistema integrado, a captação de carbono é muito maior do que a geração. Por quê? Aquele pasto está vivo. Se ele está integrado com floresta, a gente está retendo carbono. O carbono... Está fazendo funcionar a cadeia. Então, sim, tem um impacto. Só que eu estou compensando e estou compensando mais ainda. Então, este cultivo, ele não pode ser equiparado ao outro que não toma cuidado nenhum. Esse sim, alerta. Esse sim, a gente tem que combater. Agora, o outro não. Porque exatamente essa indicação da FAO fala sobre isso. Então, não é só o animal. Qual é o manejo? como que ele está sendo feito? Ele está associado? O sistema está integrado? Porque se eu fizer monocultura, a gente já viu, o impacto é catastrófico. Então, a tendência é que a gente integre, produzir outras coisas em conjunto, aproveitar os ciclos, consumir produtos de época. Então, eu não vou consumir morango quando está fora da época de produção de morango. Vamos consumir outra fruta. isso passa tanto pela educação, né? A gente tem que educar os futuros consumidores. É isso. Eu acho que esse é um papel importantíssimo. Quando a gente trata de sustentabilidade e esses eventos trazem para a mídia e disseminam de uma forma massiva nesse período curto, a gente tem que apegar isso e continuar multiplicando. Porque é tratar desse assunto. Falar sobre isso. Falar sobre isso. Refletir sobre o assunto. É importante. E outra, a juventude. Eu já ouvi aí de uns três, quatro líderes diferentes. Independente de concordar ou não com as suas ideologias, três, quatro correntes distintas. O futuro está em cuidar dos jovens. Eles têm que carregar o bastão. Esse bastão vai ser carregado por eles. Então, a gente precisa trabalhar e conversar com eles. Num mundo onde a informação está muito rápida. Muito rápida. E muitas vezes muito falsa também, né? E com a quantidade de informação imensa que eles precisam saber selecionar a informação. Não é buscar a informação. É selecionar a informação. Buscar a fonte. Ver se aquilo que está sendo dito é verdadeiro, está correto. E não uma pílula. Mas a gente precisa entrar nessa pílula pequenininha para motivar para que depois isso entre num voo considerável. Então, tem muita gente percebendo que este é o caminho. A gente precisa tratar desse assunto com eles. Claro, com a nossa geração, com todas as gerações, mas... Principalmente com eles. Principalmente com eles. porque eles vão multiplicar, eles que vão herdar, eles que vão conduzir esse negócio em todos os eixos. E, Uli, que prazer ter você hoje aqui. Que bom saber que você está em Santa Catarina. Que bom saber que você está aqui pertinho. Ah, eu que agradeço. Fui super bem acolhido. Eu sou daqui agora. Que coisa boa. Volte sempre. Foi um prazer te receber. Para quem está em casa rapidinho, conta onde é que é no Rio Vermelho. Quem quiser conhecer o teu trabalho, faz o convite. Rio Vermelho, a Duca Charcutaria, que está ampliando o conceito. Agora vai virar Casa Duca. Nós estamos trazendo outros produtores para dentro do espaço e esse espaço vai se tornar multi, mais sustentável. Cada um com o seu eixo. Está lá na rodovia João Roberto Soares, 8.126. Em breve é aberto ao público. O espaço é lindo, eu conheço, eu tive o prazer de ir lá mais uma vez. Adoro quando sou convidada para ir lá, é muito bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Muito bom, muito bom. Obrigada, até uma próxima. Seja o primeiro de outros papos. Com certeza. Você não falou que a gente tem que falar sobre o assunto, está sempre convidado para a gente falar bastante sobre o assunto. Foi uma aula, obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, excelente final de semana para você. Obrigado. Está aí, gente, assim que a gente vai encerrando o nosso encontro. Papo bom, né? Coisa boa, espero que você em casa tenha curtido. Aproveite seu finzinho de sexta-feira, aproveite muito seu final de semana e aquele convite toda sexta-feira eu faço convite para a segunda. Aquele convite sempre, segunda cedinho, seis e meia da manhã. Vem nos acompanhar lá no nosso escenário. Eu e minha equipe estaremos ao vivo esperando por vocês. Beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.